Música Estes são os cães de guerra do 3º Batalhão de Polícia do Exército. Cães de guerra são cães treinados para desenhar papéis específicos. Seja ele faro de drogas, faro de explosivos, guarda de proteção, guarda de instalações, guarda de presos, entre outras funcionalidades. Música Hoje, 20 cães estão no canil da PE, 19 na ativa. São raças com muita resistência física. Pastor belga Malinois, pastor alemão e Rottweiler. A alimentação é com ração específica para cães de alto desempenho e adequada para cada um. Eles chegam no batalhão por volta dos 4 meses de idade, vindos dos 3 centros de reprodução e distribuição do Exército Brasileiro, localizados em Manaus, Brasília e Osasco. Em Porto Alegre, 10 soldados, 2 cabos e 1 sargento são os responsáveis pelo treinamento diário destes cães. São os chamados sinotécnicos, aqueles que tratam, cuidam e adestram os bichos. Porque querendo ou não, aqui dentro ele realmente também trabalha. Ele não está aqui só para brincar e comer. Ele está aqui para trabalhar. Então, quando precisam de nós para alguma missão, para alguma operação, alguma coisa, o cão está ali pronto. E é isso aí. Ele tem que desempenhar a missão dele. O Draco ainda é filhote e está aprendendo os comandos iniciais de obediência básica, sempre contando com o incentivo do instrutor. O Lothar, de 7 meses, usa essa caixinha, chamada de Target, para corrigir a postura, sentar e deitar corretamente. Já a Ravena, de 1 ano e 2 meses, é uma das melhores no treinamento de faro. Então, neste painel aqui, a gente colocou vários odores, né? Onde a cadela vai ser obrigada a inditar para nós apenas o odor da droga específica. Aqui neste tubo, a gente tem café, temos também o brinquedo, que é o brinquedo em que a nossa cadela costumava brincar. Temos comida e temos a droga específica. Para os exercícios de guarda e proteção, os instrutores usam essa manga, como se fosse uma extensão do braço. Ela tem uma estrutura que faz com que o cão morda de boca cheia, que é o ideal para a aprendizagem do animal. Dessa forma, o cão faz a proteção do militar e a escolta de presos, por exemplo. Sempre atento aos comandos para atacar e soltar a pessoa. É importante deixar claro que o carinho com os cães é essencial durante todo o treinamento. Eles precisam estar felizes para desempenhar suas funções. Aqui, nenhuma atividade é feita de forma obrigatória. E a gente vê o prazer que eles têm em realizar os exercícios. Que bom! O carinho é importantíssimo e, além disso, faz parte do treinamento. Sem essa interação sinotécnica com o cão, essa confiança, esse afeto, a gente não consegue treinar o cão. Os cães de guerra permanecem na polícia do Exército até os 8, 9 anos. Depois, são adotados, como previsto nas normas para o controle de caninos no Exército Brasileiro. É um momento de descanso. A gente fala o descanso do guerreiro. Às vezes dá até briga pra levar pra casa. Depois de 8 anos treinando o Otto, o Luan, que foi soldado do Exército até esse ano, adivinha, adotou o cão e levou o amigo pra casa. O cachorro sempre foi sensacional e aí me levou pra muitos lugares. A gente era a Operação Ágata, a Fronteira Sul, fomos a São Paulo, Curitiba, Santa Catarina. Em todos esses lugares, foi ele que me levou. Ele tá muito bem, curtindo a aposentadoria. Eu tenho só a agradecer. Toda a minha carreira militar foi com ele. Mas a melhor coisa que tem é poder levar ele pra casa. Legenda por Sônia Ruberti